Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela e estou trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez a jogatina aí de BF4 online. Vamos ver aqui no que é que vai dar, né? Um tanquinho aqui já. Olha aí, já foi um tanque por ali. Uhul, mais um por ali. Vai-te embora, inocente. O que é que está me atirando? É um tanque de guerra ali, velho. Vamos aqui, recupera aí. Vamos ver se a gente derruba aquele L ali. Sabe de nada, inocente. Já tenho a suposta vítima. Olha aí. Agora ele cai. Vai para onde, inocente? Pegou. Pegou. Venha não, inocente. Venha não, que aqui não tem. Vamos recuar aqui para ver o que a gente faz. Opa, olha aí. Olha aí. Eita merda. Dessa vez acertou em cheio, hein? Uhul. Lembrando a galera aí de gostar. Se estiver curtindo aí. Se estiver curtindo aí. Dá aquele like. Comenta aí o vídeo. Espera aí. Tem alguma coisa por ali. Olha lá o infeliz onde está, ó. Olha. Olha. Olha, seu menino. Olha só. Me matou, infeliz velho. Olha isso. Boa. Surpresa, motherfucker. Só para o付icador outro por lado de fora. Se estiver curtindo. Perceba! Mexicana! Se estiver curtindo. Táindo antecedente de violento. Mas... Receba! Tome! Foi com tudo para cima dele! Vamos ver o que é que dá! Olha só quem está por ali! Some! Receba! Vamos lá pegar aquele por ali! Tome ele! Tome ele! Estou bem bem complicado! Estilo ao oeste da sua posição! Calma feiote! Neutralizando seu objetivo! Não! Corra! Olha! Ele está recuando! Ele está recuando! Receba! Ele está recuando! Receba Receba Já foi o encontro